Essa lista que você tá trazendo não tem matemática não, né? Todo aviso de esperança tem um pouco de número. Aqui vai ser muito difícil de atravessar. Por quê? Tristeza pesa muito mais que absurdo. Paciência, serenidade, ânimo, coragem, prudência, equilíbrio, boa vontade, confiança. Paciência, serenidade, ânimo, coragem, prudência, equilíbrio, boa vontade, confiança. Mas de qualquer jeito eu tô com a fórmula pra você não transformar essa tristeza em ódio.